Você está no canal Wild Doors, eu sou o Nilo Moreira e eu sou Monara Bonfim. Todos os anos muitas pessoas se colocam em situação de sobrevivência por estarem perdidos. Por isso é muito importante saber se orientar para não entrar nesse tipo de situação ou aprender a sair. Por isso hoje, na prática, a gente vai aprender a trabalhar com uma bússola. O vídeo de hoje é muito importante porque nós vamos aprender a mexer com uma bússola. Hoje é um vídeo introdutório sobre orientação. Tem muito mais coisas para a gente aprender e a gente vai ter outros vídeos. Mas hoje nós vamos saber como uma bússola funciona, como seguir uma determinada direção usando apenas a bússola. Você deve estar se perguntando, mas cadê o mapa, né? Pois é, hoje a gente não vai abordar a parte do mapa, porque é uma parte complexa. Primeiro vamos aprender como utilizar a bússola e depois como utilizar a bússola no mapa. Então hoje a gente vai ver as funções da bússola, como utilizar, como o Nilo falou, por exemplo, sair do seu acampamento e até alguma coleta de recursos e como voltar apenas usando a bússola sem o mapa. Então larga de enrolar e vamos para a prática aprender como é que mexe com isso aqui. Existem dois tipos principais de bússola para orientação. Uma bússola silva ou transferidora, que é mais ou menos essa daqui, transparente, com várias marcações e tudo mais. E tem um outro que é muito utilizado no mundo militar, que é a bússola devisada. Você já deve ter visto alguma dessas em filmes ou até mesmo já pegada em algum lugar, principalmente se você já serviu o exército. Ela é uma bússola que tem uma função específica, de você fazer a visada aqui para onde você está indo. Então são bússolas diferentes. Hoje nós vamos se ater mais à bússola transferidora, a bússola silva. Mas o legal é que esse modelo que eu estou utilizando aqui da Aztec, é que ela engloba esses dois mundos. Ela é uma bússola transferidora, estilo silva, com aqui a placa de acrílico. Mas se você dobrar ela aqui e puxar essa parte aqui, você também tem uma bússola devisada. Se você quer comprar uma bússola, precisa de uma bússola para começar a treinar, porque é muito importante você treinar, você pode entrar agora na loja Croster, que é apoiadora aqui do canal. O primeiro link está aqui na descrição e escolhe qualquer uma dessas bússolas que estão disponíveis. Tem a bússola devisada, tem a bússola silva, tem essa daqui que você tem, tem vários modelos. E todas elas estão com 20% de desconto lá na loja Croster, com o nosso cupom NORTE20. Tudo junto, como está aparecendo na tela e como está na descrição. Compre a sua bússola e comece a treinar, porque é muito importante, mas vamos deixar de enrolar e vamos mostrar como é que funciona. Para aprender a utilizar uma bússola, a primeira coisa é aprender a anatomia de uma bússola. Você precisa conhecer as funções que ela tem. Bom, a primeira delas é o cordão de segurança, que é para você estar o tempo todo com ele no pescoço ou no braço, para não ter o perigo de perder a sua bússola. Abrindo a bússola, essa aqui é a silva ou transferidora, como o Nilo já comentou, apesar dela também ter a função de visada, o Nilo já mencionou, mas vamos nos ater à bússola silva ou transferidora. Por que ela tem esse nome? Porque ela é transparente, ela é uma base de acrílico, onde tem várias informações, como escalímetros, tem várias escalas aqui, que você vai ver qual corresponde com o seu mapa. E no caso de não haver nenhuma correspondência, você tem aqui uma regra de 5 centímetros para você calcular a escala do seu mapa. Sem falar desses símbolos aqui, que é para você fazer marcações no mapa, identificar pontos, enfim, ela vai transferir essas informações para o seu mapa. Além disso, os pontos principais da bússola seria a seta de navegação, que é essa aqui, e a de orientação, que é essa daqui. Temos o limbo móvel, que é esse círculo aqui com os 360 graus, que você vai utilizar no mapa ou sem o mapa, e temos a agulha magnética, que o Nilo já vai explicar para vocês como funciona. Então, essas são as principais funções da bússola transferidora, a bússola silva, e agora vamos aprender como utilizá-la. Para se utilizar a bússola, existem duas regras antes de começar a mexer nela. A primeira é se afastar de metais, seja cerca de arame farpado, seja fio de alta tensão, ou um relógio que esteja no seu braço. Como a gente vai trabalhar com uma agulha magnética, tudo que é metal vai atrair ela e vai fazer você ter uma imprecisão de leitura. Então, se afaste dessas coisas, tire os metais que tiver no seu pulso, ou coisa do tipo, ou no seu corpo. A segunda é sempre manter ela alinhada, você não pode trabalhar com ela torta, ou seja, tem que estar no prumo certinho, porque senão a agulha não vai trabalhar de forma livre. Tendo aqui a bússola em mãos, nós vamos começar com a primeira parte, como se você já tivesse o seu azimuth. O que é o azimuth? É a direção que você vai seguir. Vamos dar um exemplo aqui aleatório, vamos supor que você precisa seguir na direção 48. 48, seriam 48 graus. Você vai girar o seu limbo móvel, que está aqui na sua mão, até que o 48, lembrando que aqui é de 2 em 2 graus, então isso é um pouco menos preciso se fosse de 1 em 1, mas essa bússola trabalha de 2 em 2. Então você vai girar até chegar no 48, e o número 48 junto com o ponto de leitura, que é aquele pontinho que está aqui na frente que vocês estão vendo aí na tela. Quando você colocar nessa direção, você vai girar o seu corpo, ou a sua mão, a sua visada, até que a seta de navegação esteja perfeitamente alinhada com o norte magnético, que é essa ponta vermelha da bússola, que é onde tem o magnetismo, que é atraído pelo norte do nosso planeta, beleza? Então, no meu caso aqui, eu tenho que girar pouca coisa, e eu já estou alinhado, coincidentemente, a o 48 graus, certo? Então, o meu azimuth fica nesta direção. Se eu quiser utilizar a bússola estilo visada, eu vou levantar aqui, depois que ele estiver perfeitamente alinhado a seta com o norte, eu vou manter ali na direção que eu quero, e vou alinhar aqui a minha mira, que seria alça e massa de mira, para quem usa arma sabe o que eu estou falando. Então você alinha e segue nesta direção. Essa é uma das formas de você utilizar a sua bússola, mas tem uma segunda forma que eu acho mais importante para quem não tem uma bússola, não tem um mapa, aliás. Se você não tem um mapa em mãos, como eu sigo uma direção qualquer? Vamos explicar agora. Antes de entrar na segunda forma de utilizar, e na minha opinião a mais importante para quem está perdido e não tem mapa, eu preciso deixar bem claro, só funciona a orientação se você partir do ponto correto. Lembra que eu falei agora do ponto 48 e tal, do azimuth? É partindo deste ponto. Se eu andar 30 metros para lá, já é outro azimuth, então eu tenho que sempre ter isso em mente. Existe um ponto de partida para um ponto de chegada correto, beleza? Porque sempre você vai ter em volta de você 360 graus de direção. Beleza? Beleza. Segunda parte, por que eu acho ela mais importante? A segunda parte é uma forma de você se orientar quando você precisa se deslocar sem mapa. Olha só, você não tem nenhum azimuth, mas você caiu de um aeronave, está vivo, se perdeu no mato, fez uma base, não sabe para onde tem que ir, mas precisa procurar comida, precisa procurar água, precisa procurar a saída dali. Como que você faz para se deslocar e se você precisar voltar, você conseguir voltar para o mesmo ponto de partida? Muito fácil, você vai aprender agora. Primeira coisa, você vai marcar o seu ponto de partida, certo? A partir dali, você vai decidir qual direção você vai tomar. Só de você utilizar uma bússola, decidir aquele norte que você vai fazer, aquela direção que você vai seguir, e se manter nela, você já não vai andar em círculos, porque naturalmente o ser humano anda em círculos, ele tem sempre uma tendência, ou para a esquerda, ou para a direita. Então você já vai não andar em círculos. Mas vamos lá para a parte mais complexa, que é usar os azimuts e contra azimuts, para você voltar na mesma trajetória. Como eu vou fazer? Bom, eu vou decidir uma direção qualquer. No meu caso aqui, eu vou andar nessa direção aqui, e ver se eu encontro água, se eu encontro comida, o que for. Primeira coisa, lembra-se, deixa ela bem equilibrada, né, no nível. Vou girar o meu limbo móvel até o norte magnético, se alinhar com a minha seta de orientação. Vou colocar a direção que eu estou indo, que seria 20 graus, que seria isso aqui, eu quero ir para cá, 20 graus. Vou anotar, vou andar sem passo. Beleza. Para eu retornar, tem uma regra matemática muito simples. Se o meu azimut é entre 0 e 180 graus, eu vou somar 180 para saber o meu contra azimut. Exemplo, se eu seguir no azimut 20, eu somo 180, o meu contra azimut, ou seja, exatamente a direção oposta de onde eu vim, é 200 graus. 180 mais 20, 200 graus. Então eu viro, certo? Alinho mais uma vez, coloco na minha seta aqui de navegação a direção 200 e vou seguir e eu vou retornar contando os passos para o mesmo exato lugar. Mas, se o seu azimut for mais de 180 até 360, se ele for mais, você vai diminuir. Vamos dar um exemplo aqui. O meu azimut é 200, é mais de 180, menos 180, eu vou ter do contra azimut 20, o mesmo que eu tinha antes. Beleza? Isso pode variar, vamos supor aqui que seja azimut 280. Se eu diminuir 180, o meu contra azimut é 100. Então eu vou voltar na direção 100 graus e vou dar a mesma quantidade de passos. Se eu quiser fazer um caminho bem mais complexo, por exemplo, andei no azimut 20 por 100 passos, depois virei para o azimut 40, andei 200 passos, você anota tudo e faz esse caminho inverso ponto a ponto que você vai retornar aqui no mesmo lugar. Então esse foi o vídeo de como utilizar uma bússola em situação de emergência, onde você não tem um mapa, você vai se virar muito bem. Mas é imprescindível saber como utilizar uma bússola com o mapa, que é a melhor forma de orientação. Você vai ter todos os recursos necessários para isso. Mas isso a gente vai abordar em um próximo vídeo, que vai ser bem legal. Então se você não está inscrito aqui no Outdoor, se aproveita e se inscreva. E se você está inscrito, confere se ainda está inscrito, clica aqui no sininho para ativar as notificações, porque vai sair vídeo sobre o assunto e com certeza você vai gostar. Lembrando também que para aprender, tem que colocar em prática e para colocar em prática, você precisa de uma bússola. Então entra agora no site da Croster e usa nosso cupom NORTE20. Ganha 20% de desconto em qualquer bússola do site. Tem vários modelos, você pega o modelo que você gosta mais. Eu gosto dessa aqui da Aztec, que é o modelo local. O link vai estar na descrição. E ele faz de tudo em uma bússola só. Usa o nosso cupom. Ah, e lembrando também que se você quer ledemans, canivetes, lanternas... Olha esse que lindo. Tudo de incrível, de sobrevivência e aventura, você vai encontrar na loja Croster e nós temos um cupom para o resto do site todo. Outdoors. É só utilizar e você ganha desconto também. ajuda a gente e ganha um belo produto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te espero no próximo. Tchau!